Tá vendo? Tô pedindo ajuda de João É apenas 4 anos de idade Vai fazer 4 anos, né João? E já me ajudando aqui, ó Mas vamos colocar aqui E Anto, Anto não ajuda não mesmo E vamos colocar a terra por cima Anto não ajuda mesmo não, Anto Anto é preguiçoso Anto não é preguiçoso Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando a vocês como plantar melancia Vamos estar usando esterco Esterco vegetal Que é nada mais do que o adubo de quixabeira Ou as folhas da quixabeira Ela é uma árvore típica do Nordeste Ela se decompõe fácil Junto com Resíduo de cinzau De cinzau, palha do cinzau Depois que ele O cinzau, a folha do cinzau é passada na máquina Ela solta Sobra esse resíduo aqui, ó Esse amarelo Junto com o adubo 1030 Já foi cavada as covas ali Vou estar mostrando pra vocês E vamos estar colocando aqui no carro de mão E misturando com o adubo 1030 E colocando nas covas Depois a gente vai Colocando as sementes de melancia No local Não coloquei a medida exata aqui, ó Metade do carrinho de mão Como vocês podem ver Já junto com a terra Adubo de quixabeira A folha da quixabeira já vem com areia E decomposição Vocês conseguem ver As folhas da quixabeira É uma árvore muito forte E agora vamos estar colocando o adubo 1030 Tá aqui o adubo 1030 também Eu não vou estar medindo Mas vou estar colocando Tirando aqui na mão Vou botar aqui Porque é pra não estar desperdiçando Do estirco Agora vamos estar colocando lá nas covas Estamos usando aqui a semente Feltrin Em vazio de 500 gramas O nome da melancia É a Crismon Suete A mais conhecida Essa melancia listrada Que ela dá a meia mais arredondada Formato de bola Se consegue ver a semente Pois colocada a semente Cobre a primeira cobertura Com o próprio estirco Aí Vai vir com Outra terra e joga por cima Aí pessoal Aí pessoal Agora Depois que já foi Colocado o estirco Junto com o adubo 1030 Vamos estar colocando aqui Três sementes Da melancia Porque vamos colocar Vamos colocar as três aqui Porque se uma não vingar Nós temos três possibilidades Dela vingar Mostra aqui João Palma da mão Filma aí Tá vendo Tô pedindo ajuda de João É apenas Quatro anos de idade Vai fazer quatro anos Né João E já Me ajudando aqui Vamos colocar aqui E Anto Anto não ajuda não Vamos colocar a terra por cima Anto não ajuda Mesmo não Anto Anto é preguiçoso Anto não é preguiçoso É É João Bota o cantador de cama Ela tá gravando Peraí Já temos aqui ó Melancia já florindo Ela já fechou Tava aberta durante o dia E com certeza teve A polinização É isso aí ó Segue aí o canal Quem não segue ainda Não é inscrito Se inscreve Deixa o like E deixa o seu comentário aí Como é que você planta melancia Se tem vontade de aprender Aqui nós não sabemos A gente vai aprendendo dia a dia A internet tá aí pra gente Buscar informações E tá aprendendo dia a dia E colocando em prática E é o que a gente estamos fazendo aqui Beleza? Se inscreve aí Deixa o like Agradeça a todos Que a paz do criador Esteja com cada um E vamos lembrar sempre Melhor o contato com a natureza Do que com seres humanos Seres humanos Que não tenha paz De espírito Só vai trazer o ódio O rancor E a inveja Então vamos buscar Viver em harmonia Com a natureza Com a terra Que é de onde a gente Viemos E pra onde a gente voltaremos Viver o contato com a natureza